Olá gente, muito boa tarde. Neste momento nós vamos começar aqui o quadro de saúde dentro do Ação Imediata, como fazemos em toda quinta-feira. E quem está comigo hoje, mais uma vez, já anunciado aqui pelo Antônio Carlos, é a biomédica, a doutora Mônica Uzi Mesetti, que vem desenvolvendo aqui em Rio Claro, né, esse trabalho e vai explicar para nós o que é a bioética. Boa tarde, Mônica, é um prazer mais uma vez recebê-la. Um assunto que vamos também aprender hoje em relação à bioética. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Carlos. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho mais sobre essa ciência tão importante, que é um novo olhar para as ciências da vida e da saúde. A bioética, ela surgiu na década de 70 nos Estados Unidos, com um grande oncologista americano chamado Potter, que na realidade, teve a grande sacada, assim, a grande ideia de criar esse novo nome. A gente chama, é um neologismo, é um novo nome. E ele pegou o bio de vida e uniu com a ética. E aí ele explica, até ele usa esse termo, bio para representar todos os seres viventes do planeta e a ética para representar todos os sistemas de valores humanos. Então, ele chegou um momento que ele percebeu que, se não houvesse essa preocupação, nós não teríamos mais um planeta saudável para viver. Foi com esse intuito que Potter cunhou essa palavra bioética que hoje norteia todos os pesquisadores, todos os cientistas no mundo, mas principalmente aqui no Brasil. Muito bem. Agora, pela área que a gente, às vezes, busca alguma informação, eu percebo o seguinte, por exemplo, a gente teve lá no sistema do nazismo, aquela história toda da medicina e ali e tal, aí houve uma transformação e a bioética tem uma preocupação também da qualidade de vida e tudo mais. Isso tudo voltado àquela antiguidade, para o presente, com relação à medicina, o que é que se tira de proveito hoje da bioética? Então, quando Potter cunhou essa palavra, ele foi fazer uma pesquisa para ver o que regulava as pesquisas na humanidade e descobriu que ela surge, o primeiro código de ética surge em 1945, após a Segunda Grande Guerra Mundial, com o julgamento dos médicos nazistas em Nuremberg, na Alemanha. Então, teve um julgamento desses médicos e eles descobriram que esses médicos nazistas, eles faziam verdadeiras atrocidades com os seres humanos em nome da ciência. Tudo registrado, especificado, como se fosse um projeto de pesquisa. Só que eles submetiam os seres humanos a verdadeiros horrores. Então, eles pegavam para saber quanto tempo um ser humano aguentava vivo em temperaturas muito abaixo de zero, eles deixavam o ser humano nu no meio ambiente, sobre a ação da neve, e depois recolhiam essa pessoa e tentavam reaquecê-la de diversas maneiras possíveis, desde cobrindo ela, injetando o líquido quente, fazendo beber líquido quente, e tudo isso com pesquisas. Faziam inoculações de germe em feridas, numa época em que já sabia-se que a penicilina curava as feridas, e eles faziam essas pesquisas para ver o que acontecia. Em fetos, em mulheres grávidas, nos fetos, chegavam a injetar drogas para ver se essa criança nasceria normal ou não. Então, tudo isso, nesse julgamento, em 1945, em Nuremberg, na Alemanha, criou-se o primeiro código de conduta, chamado Código de Nuremberg, que norteou muitos pesquisadores. Só que em 1971, percebeu-se que, apesar desse código já existir, continuavam fazendo pesquisas com seres humanos. E, assim, usando de metodologia, que as pessoas sofriam, né? E nem sabiam, nem tinham o consentimento livre esclarecido. Que hoje, qualquer pesquisa com ser humano tem que ter esse termo de consentimento livre esclarecido para a pessoa entender a que pesquisa ela vai ser submetida e se ela concorda. Agora, na opinião pública, na comunicação, etc. e tal, com relação a alguns aspectos que até a gente deixa muito claro, nós não queremos envolver o lado do credo religioso, tal, para a participação, mas a bioética, quando se pensa, por exemplo, nos transgênicos, no aborto, se pensa na clonagem, na eutanásia, né? Termos que são, assim, complicados para a maior parte da população. Então, nesse sistema todo, e voltando à popularidade, ao povo, à população que nos acompanha neste momento, como é que a gente pode colocar a biovida nela, nessa participação, na presença com os laboratórios e tudo mais? Então, hoje existem muitas polêmicas, inclusive nós tivemos agora o caso do Instituto Royal, que fazia aquela pesquisa com os animais, com os cachorrinhos. A bioética, ela hoje está inserida em todos os possíveis ramos da vida. Desde o nascimento, quando é feito pesquisa com os embriões, que, quando o casal não pode ter filho, usa o laboratório e faz a reprodução assistida, eles fazem, geralmente, vários embriões. E daqueles vários embriões, alguns são utilizados, colocados no útero da mãe, né? Outros não. Então, esses que ficam congelados, eles vão ficar até quando? Ele pode ser usado para pesquisa? Não pode? Então, são questões que a gente discute. Em relação à eutanásia, são vários tipos de mortes, né? Então, nós temos a distanásia, que é aquela morte prolongada, aquela morte que a pessoa ou tem muito dinheiro e o hospital quer manter ela vívula, porque ela pode pagar, está pagando todos os gastos que tem. Então, uma pessoa que poderia chegar na finitude, porque todos nós vamos chegar um dia na finitude, de uma maneira mais natural, às vezes é prolongado isso, de uma maneira sofrendo com aqueles tubos, aqueles equipamentos, prolongando a vida, às vezes, 30 dias, às vezes, 3 meses, né? Às vezes, até mais. Então, nós temos a mistanásia, que é a morte miserável, que é aquela pessoa que, às vezes, morre de uma coisa simples, uma pneumonia, uma apendicite, embaixo de um viaduto, porque não chegou a ter atendimento médico. Então, é a morte miserável. E de todos os tipos de morte, a eutanásia, que é a morte boa, né? Que o pessoal fala, mesmo assim, ela é proibida por lei. Então, muitas vezes, a pessoa está sofrendo com muitas dores, não tem o que fazer, e aí fala, não, vamos abreviar a vida, vamos dar um remédio, e não pode tudo isso. Então, mas eu queria entender o seguinte, nesse caso da eutanásia, por exemplo, está discutindo recentemente a punição daquela médica e tal, aquela história toda, a bioética, nesse aspecto, qual é a proteção lá do familiar, a vítima, ou seja, desculpe, o paciente, e mais o sistema de aceitação, não, do pessoal ao redor. O que a bioética pode chegar e determinar nessa situação? Então, o pessoal sempre pergunta para mim, Mônica, o que a bioética decide num caso desse? Como resolve? A bioética não tem questões prontas, é uma reflexão, e ela é multidisciplinar. Então, o que acontece? A gente precisa de um comitê com várias áreas do conhecimento, o médico, o dentista, o advogado, o teólogo, o biólogo, a pessoa comum, o paciente, a família, é a comissão que vai decidir o que é melhor. Então, a gente não tem nada pronto. E uma das coisas muito importantes para nós, aqui no Brasil, que a bioética surge na década de 90, com o professor William Saad Rosny, da Universidade da Unesp, de Botucatu, ele criou a Sociedade Brasileira de Bioética, em 1995, foi o presidente de honra, e também um marco fundamental na bioética no Brasil, foi a resolução 196, Pesquisas com Seres Humanos. Essa resolução possibilitou um sistema de controle dos comitês de bioéticas, porque hoje nós somos mais de 600 comitês em todo o Brasil, envolvendo uma multidisciplinaridade com várias áreas do conhecimento, mais de 7.200 pessoas questionando, estudando, para se chegar a uma conclusão, uma hora de uma reflexão dessa. Como decidir? Por exemplo, um paciente chega no hospital precisando de um leito de UTI, tem 65 anos, infartou, e se não for para a UTI ele vai morrer. Só que só tem um leito e tem uma criança que também sofreu um acidente, tem 5 anos e precisa desse leito de UTI. Para quem vai ser dado esse leito? Para esse senhor ou para essa criança de 5 anos? Quem decide isso? Antigamente o médico, na hora, sozinho tinha que decidir. Hoje não mais. Hoje nós temos os comitês de bioéticas que dão um respaldo, que dão um auxílio para decidir esses casos de conflito. E a bioética surgiu, mais precisamente, Antônio Carlos, em função do grande avanço da biotecnologia. Porque antes, antigamente, nós nem pensávamos em fazer embriões em laboratório, nós nem pensávamos em prolongar a vida do jeito que prolonga hoje. Então foram surgindo tanta tecnologia que nós precisamos acompanhar isso e por um breque, porque o ser humano é capaz de verdadeiras atrocidades em nome da ciência, em nome de outras coisas, de poder. Então, por isso que a bioética é tão importante e ela vem nortear, ela vem dar um norte para os cientistas, para os médicos. A universidade precisa do comitê e agora o professor William está trabalhando num outro sistema que vai ser a bioética clínica. Cada hospital do Brasil vai ter que ter um comitê de bioética. Nós chegamos ao final, Mônica, de mais essa apresentação. Tanto se foi, mas a bioética continua num próximo encontro e outras vezes mais. ligada também ao direito, à filosofia, enfim, a tudo que está em volta da gente tem a bioética, né? Isso mesmo. Uma boa tarde. Obrigada pela oportunidade e a bioética é muito vasta. A gente vai precisar falar muito dela e o pessoal conhecer fundamentalmente, porque é uma ciência importantíssima. Muito obrigado e uma ótima tarde, viu? Obrigada. Gente, nós estamos encerrando o nosso Ação Imediata de hoje. Este programa retorna amanhã, no mesmo horário, e amanhã tem a presença do doutor Jutikoski aqui comigo, respondendo sua pergunta no direito do consumidor. Tenham todos uma ótima tarde. Daqui a pouquinho tem Polena no ar, dando sequência ao nosso jornalismo. Tchau, gente. Até amanhã. E aí E aí